Quando amigos me engana, alguém sentirá Se prazeres me chama, alguém sentirá Quando o mundo zumbar, eu mal posso orar Eu sei, sempre alguém sentirá Alguém sentirá, alguém sentirá Do gozo e pesar saberá Quando o aflito eu estiver Meu Jesus vai saber Por mim, sempre ele sentirá Quando estou mal julgado Alguém sentirá E se assim estou abalado Alguém sentirá Quando cai aos seus pés Sabendo o que ele fez É Cristo meu, é Cristo meu Quem sentirá Alguém sentirá, alguém sentirá Do gozo e pesar Do gozo e pesar saberá Quando o aflito eu estiver Quando o aflito eu estiver Meu Jesus vai saber Por mim, sempre ele sentirá Por mim, sempre ele sentirá Do gozo e pesar Do gozo e pesar Do gozo e pesar